Fala, boa noite, eu sou Vera Lúcia da TVI, diretamente aqui do palco da Barra de Maricá comemorando o aniversário de 210 anos da cidade de Maricá vai ser comemorada amanhã, mas a festa já começou desde a semana passada com muitos eventos e shows em Itaipuá Sul e nesse momento aqui na Barra de Maricá, no palco da Avenida João Saldanha com o show do grupo Tô Querendo e logo mais, às 10h30, nós vamos ter Isa cantando aqui pra galerinha aqui tá muito bonito, a galera tá chegando tem coisas gostosas pra comer, além de curtir o som também tem artesanatos variados aqui, você pode comemorar gente, vamos ter evento aqui até domingo muito show toda noite aqui no palco da Barra de Maricá não se esqueçam, se vir com as crianças, coloque as pulseirinhas de identificação logo na chegada do evento também se puder, traga uma doação para as enchentes do pessoal lá do Rio Grande do Sul, gente coisas que sirvam pra você, que você possa usar você pode doar também alimentos não perecíveis, tá bom gente? as fotos vocês vão encontrar no nosso site que é o www.tvitaipoço.com.br com a imagem do nosso cinegrafista aberto o vídeo muito bom, muito bom, tem sede, viu, pra dar pra mais gente tchau e ficam que são que são que são que são A CIDADE NO BRASIL